Senta o dedo no like, a feira de caprinos, ouvinos e suínos está acontecendo pessoal. Amanhã de quarta, 5 de abril, o tempo está chuvoso e por aqui já está tendo a chamada negociação. A de quanto aqui o carneiro bonitão, você nega? Hoje é 1.500, capo. É um carneiro de luxo, né? É, capo. É 12 carneiros bons, 12 carneiros com mais de 55 quilos, viu, capo? E com muita raça. Raça, raça. Para quem quer para reprodutor é a primeira, viu, capo? É porque hoje a feira é feira de coco, né, capo? E peixe também. Mas para outra coisa não, aqui hoje não é nisso com a Alemanha ainda não. Aí fazer o quê, né? Estava aí os bichos aí para vender. Se falar que está com muita chuva, né, senhor Léo? Está com muita chuva. Fiz para aquela região que não está chovendo bem, né, capo? Muita chuva. Madrugada toda, né? Madrugada toda, mas agora para lá estava meio estiado, capo. Agora aqui está chovando, vê se nós fizesse. Fiz para aquela região de Agrestina que não está. Muita chuva, viu, capo? E os animais são novinhos? São novos, nem muda tem, capo. Nenhum dos dois. São dois burreguinhos, não tem muda não. Tem uma ajeitadozinha, senhor Léo? Tem, tem. Nós temos o preço de vender os bichos. Nem tem o Chorinho ainda, viu? Passa o telefone, patrão. 9840-7773. DDD-81. 81. Aqui está de quanto, patrão? 450, está cabrido. Ajeitadozinha ou também? Tem o Chorinho, tem o Chorinho. De quanto aqui, amigo P? 650. 650? É, 650. Tem o Chorinho, tem. Ajeitadozinha de Páscoa, né? E quem quiser comprar, tem que lhe procurar. É, na feira. 650. De quanto ali os animais, patrão? Ô, papai, é 500 conto. É 500 que eu preço de vender, viu? Tem o Chorinho. Tem o Chorinho. Primeira. E quem não chora... Não mama. É desse jeito. E o seu Zé está por aqui todo molhado. Bom dia, Zé. Todo molhado. Bom dia. O seu Zé está animado. Muita chuva, né, Zé? Muita chuva. Está riqueira. Mas vai se é para negociar, deu certo. Trouxe alguns animais, Zé? Tem ali, tem dois currar. Tem uns bichinhos, né, Zé? Tem. Daqui a pouco a gente passa lá, Zé. Passa. É que é coisa, a gente é por aqui. Ah, de quanto aqui os animais, patrão? Estão com a peste. Opa, disso, eu estou vendendo um menino aqui. Já está sendo negociado. É. Mandaram eu vender, né, meu nome? Foi que mandaram eu vender. Do trabalho de chaleira. Mas aí ganha uma comissãozinha, né, padrão? É. Trabalho para um, trabalho para outro. Trabalho na enxada e assim vou levando a vida. Aí venda e ganha um negocinho. Melhor do que estar parado, né? Perfeitamente, é. E o patrão já botou preço? Já coloquei, mas ele é muito amarrado. Não tem chorinho não, é? Tem o quê? Não tem chorinho hoje não, só porque está chovendo. Aí de que parte está verde. O bregue virou a ponta. É. Quer não, quer não. Aí só quer no govai, só quer no piador também. Se o senhor comprar, vai levar para onde? Lá para a torre, lá no Cidfares. Vai criar? Ah, ia botar para comer o matinho verde lá, né? Verde agora é bato, né, patrão? É boia. Graças a Deus, né? Graças a Deus, Marinho. Foi a melhor do mundo. A madrugada foi de chuva, né? Foi, foi. Quase eu não vinha hoje. Estiou, aí deu para vir. Mas me moei todinho no caminho, mas está bom. É verdade. E aqui tem um reprodutor. Está de quando é que o reprodutor está dado? É 550. 550. 550. Mas tem ajeitado? Ainda tem um chorinho, choribom. É um choribom. É com chuva, né? É com chuva agora o chorinho. Agora melhorou. Agora melhorou, agora. Tem pasta e água, né? É, pasta e água agora é sobrando agora. Cadê de água? E água eu acho que ele está valido. Foi com o babuio hoje. Ah, rapaz. Está mudando de ramo, né? Está mudando de ramo agora. Ele diz que vai dar o rabado na tarimba lá, que não quer mais não, que aquele é ramo de corno, ele diz. Que ramo? Aí diz que o ramo dele agora é gato. Ele pegou pesado, né? Foi, eu nunca vi, não. Chamando corno como eu, eu nunca vi, não. Pode ir lá lá. É, Japão Goiano. Meu querido Darlan. E o Beto Alvino também está por aqui. São os seus aqui, Estadão? É. Eu quero 1.500 nas duas cabras. É animal de luxo, né, patrão? É boa, é boa de leite. Aqui é da sua cria? Não, eu comprei aqui na feira. Certo. Eu comecei a vender um leitinho, mas o pessoal enjoar o leite. Meu menino não quer mais leite, aí eu vou ter que vender. E leite de cabra é forte, né, patrão? É bom, é saudável, né? E o cabra toma e pode trabalhar, né? E saúde. É. Os cuis com leite ensopa e pode trabalhar. O senhor quer deixar o telefone, patrão? 999-69-70-55. Fala direto. O Nilson. 81 ao DDD. Não é vergonha não, pode explicar, dizer o preço do pôr. Não é vergonha não, é pra vender. Bota a mão pra ela lá, por favor. Você é meu pai. É, cabra de luxo. É boa. É só animal top, né, patrão? A tirada boa. Parece uma... É boa. Muito leite. Esse cheiro é um comprador, sai negócio. Sai, com certeza. O cabra não sai sem comprar não, né, patrão? Não. Outro dia o cabra veio de bezerro buscar uma. E eu creio que ele tá vendo essa reportagem aqui, ele vai vir comprar essas duas, porque ele gosta do que é bom. E o que é bom tá do lado de cá. Tá aqui. Pode vir. Pode vir. Obrigado aí, viu? Beleza. Senta o dedo no like, meu querido Caleb. E o Caleb tá lá em Teófilo Antônio, Minas Gerais. Aqui também tem uns cabretos que são seus, cidadão. É nosso, meu amigo. Tá de quanto? Mil. Mil reais. Os três. Os três animais. Tem uma ajeitada ou não tem ajeitada? Ainda tem um, ainda tem um chorinho. Um chorinho que é bom, né, patrão? E não pode ser palavra de rei, não, né? Não, não, que o rei morreu. Os reis agora é nós mesmos. É verdade. E aqui o camarada não sai sem comprar, não? É, só se for de natureza. Gostou, o preço o senhor tá negociando, né? É. Dependendo do valor, o cabra tá pegado. Já foi-se embora. E quem quiser comprar, é só falar. Qual o seu nome? Justo. É o seu justo? É. Tá vendo aí? Justamente o seu justo tá por aqui. Graças a Deus. E muita chuva, né, seu justo? Graças a Deus. A riqueza da gente, Jesus manda. É. A madrugada foi dada. Não tô varando. Eu não, o menino ali, que foi preciso vir pra aqui. Só tava varando terra. É, que eu não posso só operar de coração. Quem gostou de trabalhar foi eu, mas eu estou com uma cachorra. Ando assim que essa coisa, mas tem que andar mal o menino. Pra não ficar parado também, né, seu justo? Parado é tão ruim, né? Fica ruim, fica ruim. Tem um ditado que diz, mede vazia é oficina do diabo, né? Cabe em casa só olhando pras telhas, não dá certo não. Eu tenho lá uma besta. Todo dia eu boto a cela três, quatro vezes pra andar atrás dos bichos. É, mesmo. O senhor não para? Não. O senhor, agora você vê, você vai com os bichos aqui, volta um. Você vai pra cupira atrás dele, espiando. Não pode deixar de uma corrida. Aí tem hora que dá um desgosto. Agora o senhor não pode ter desgosto não, né? Camarada operar do coração. Tá bom, graças a Deus. Tem que tomar conta do relógio, viu? Cuide bem. Tá aqui, pessoal. E quem quiser comprar pode vir pra feira, né, seu justo? É, é. E quem vende com preço tá aqui. E tem um chorinho, hein? Tem, tem. Olha aqui, pessoal. É, Vigílio Lira. Aqui também tem o curral do Padinha. Só cabra bonita aqui, né, Padinha? Bonita na medida. A partir de quanto, Padinha? De 500, 600. Depende da cabra, né? É, depende da cabra. E vem pra um comércio. Vem pro comércio. Chega pra cá, né, Padinha? Vamos fazer criança pra dar o leite. Olha aí, Rafa. E o seu Cessé tá por aqui. Qual a média de preço, seu Cessé? A partir de 3,50. Pra frente tem negócio. Aí vai dizer o bolso do camarada, né? Tem que dizer o bolso do camarada. 280 até, hein? E aqui, Padrão? Aqui é a partir de 300 pra frente do Vatimora. 300 conto. E tem o chorinho ainda. Tem o chorinho. Bom é o chorinho, né? Tem o chorinho pra começar a ficar melhor. E agora chovendo melhorou, né, Padrão? A benção de Deus mandou pra nós. Graças a Deus, não é isso? Agradeceu o Papai do Céu, né? Mais uma vez. Olha lá, gente. Quem quiser comprar a parte de 300 conto com o seu Valdomiro. Tem o chorinho. E tem o ajeitado. Ajeitado, ajeitado. O Zé das Moças tá negociando por aqui, ó. O preço vende ele. E o carneiro tá bonito, pessoal. Olha, já tá sendo negociado o bichão bonito, né, Zé? É um borrego bom. Borrego de luxo. Tá bonito, né? É. Olha aqui, gente. Olha o borrego bonito. Eita, o bichegar tá brilhoso. Tá. Quantos quilos, Zé? É de 25 pra frente. Mas tá bom pra criar, né? É. É, é um santineio e raça limpa. Você tá pedindo quanto, Zé? 600, se eu pegar, o preço vender é 600. Os 600, o Zé já tá despachando. É, o borrego bom. E os demais animais, Zé? Esses outros aqui, eu... 320, 330, um pelo outro. De todo o preço, né, Zé? É de todo o preço, porque é desigual a criação. E do lado de cá? Esse daqui, eu vendo a 400, um pelo outro. Se o caber quiser, é tudo. 400 quanto? É. Tem um chorinho, Zé? Tem. Ajeitadozinho, né? Tem. Um bom de pai de chiqueiro bom. Esquiação toda boa. E quem quiser comprar, é com o homem mais bonito do Ipanelas. É, procura o Zé das Moças. Olha lá, pessoal. E a chuva tá caindo, ó. Olha a chuva. Senta o dedo no like, meu querido Júlio Melo. É, menino cajá. E o Zé vai se amparar, né, Zé, da chuva? Não, não. Tá morrendo pra cá. Tá morrendo pra cá. Olha lá. Senta o dedo no like, Cupira. Cora, Daudinho, chega.